O Saber Direito desta semana é sobre direito civil. O curso apresenta aspectos da evolução dos direitos, características dos direitos de personalidade, tratamentos médicos e ainda medidas protetivas aos direitos de personalidade. As aulas são com o professor de Direito Civil, Jesualdo Júnior. Olá pessoal do Saber Direito, sejam bem-vindos a mais uma aula de direitos da personalidade. É o nosso quarto bloco. No primeiro bloco, nós abordamos uma evolução histórica com a apresentação de datas importantes, de documentos jurídicos importantes que muito contribuíram para a evolução dos direitos da personalidade e para essa concretização que nós agora temos. No segundo bloco, nós tratamos a respeito das características desses direitos da personalidade. Falamos da sua generalidade, da sua posição erga homens, da sua imprescritibilidade, da sua vitaliciedade e de todas as outras características que dele se emana. Já no terceiro bloco, nós abordamos os direitos da personalidade em espécie. Falamos da intimidade, da privacidade, da honra. Falamos também das consequências da violação a esses direitos da personalidade, em especial as indenizações de dano moral e de dano material e também os danos estéticos, evidentemente, e também as repercussões de ordem criminal por essas violações que eventualmente possam ocorrer dos direitos da personalidade. Reservamos para esse quarto bloco agora um estudo de um direito da personalidade previsto de forma expressa no Código Civil, mas que traz repercussões para outros ramos do conhecimento humano. Nós vamos falar do artigo 15 do Código Civil, que em linhas gerais aborda sobre os tratamentos médicos. É uma inovação no nosso Código Civil. Esse artigo 15 vem ao encontro de uma proposta de autodeterminação de um paciente e que todas essas questões serão passo a passo exploradas e apresentadas a vocês. O que a gente tem que ter em mente é que, num primeiro momento, o Código Civil envereda por um caminho que até então lhe era estranho. Falarmos de autonomia sempre ficou circunscrito às questões de contratos, às questões dos negócios jurídicos. Era a base, era o cerne, era o elemento fundamental dos negócios jurídicos. E agora nós passamos a pensar numa outra dimensão dessa autonomia, uma dimensão no aspecto pessoal da vida do indivíduo, as conotações de índole pessoal, a sua autodeterminação. E por isso esse artigo 15 é tão elogiado, vem em tão bom tempo. E, enquanto não tem uma redação suficientemente clara, dele se depreende todos os princípios que podem nortear um tratamento médico, a relação médico-paciente. E é claro que, quando a gente fala de uma relação médico-paciente, nós não podemos nos circunscrever ao mundo jurídico. O direito dá sua opinião, o direito faz a sua regulamentação, mas o direito não pode ser uma voz isolada. Ele não é uma ilha estanque. Nós estamos pensando para a construção desse conhecimento em um continente. Um continente onde se fazem presentes diversos ramos do conhecimento humano. Também a filosofia, também a sociologia, também a antropologia, também a medicina, a enfermagem e, evidentemente, o direito. E é por isso que esse artigo 15, embora de uma redação razoavelmente curta, dele se depreendam consequências tão relevantes. E é um artigo de grande complexidade, de grande abrangência. E essa é, basicamente, a temática da nossa aula de hoje. Também falaremos muito sobre o que é bioética e o biodireito, fazendo um link, uma interseção com essa nova ciência, procurando desvendá-la, apresentando os seus princípios principais, apresentando quais são os seus corolários, as suas decorrências, quais são as suas influências e por onde eles são influenciados. De modo que, então, apresentaremos, num primeiro momento, o aspecto acadêmico, didático, o aspecto tão somente doutrinário dessa bioética e desse biodireito. Essas verdejantes ciências que tão impacto trarão para a vida cotidiana nossa. E terminaremos, então, falando de uma bioética mais prática. E essa é uma proposta que nós apresentamos, inclusive, na nossa tese de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra. a bioética e o biodireito, não apenas do ponto de vista principiológico, não apenas do ponto de vista acadêmico, didático, mas também do ponto de vista prático. A sua aplicação, a sua face mais pragmática, agora utilizada no dia a dia. E, principalmente, em épocas em que as aspirações, os anseios de defesa de direitos sanitários se fazem cada vez mais presentes, e os limites orçamentários são cada vez mais elementares. Como conciliar as necessidades do projeto pessoal de cada cidadão com as limitações orçamentárias que o Estado, principalmente o Estado em épocas de crise, apresenta. Pessoal, então, assim, nós vamos começar a tratar do artigo 15 na sua essência e vou pedir para acompanhá-los, para que vocês me acompanhem, aliás, na redação desse artigo 15. O artigo 15 tem o seguinte teor. Vamos lê-lo. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. É uma regra que, por si só, se exaure. É uma regra que, por si só, depreende qual é o seu significado. Ninguém pode ser obrigado a se submeter a um tratamento médico que não queira. Ninguém pode ser obrigado a submeter uma cirurgia que não queira. Desse artigo depreende-se várias consequências que são inevitáveis. A autonomia é a voz presente nessa redação. Quem determina o que é melhor para mim sou eu, paciente. O médico me orienta, o médico me esclarece. E o médico pode, inclusive, abdicar do meu tratamento, caso ele perceba que a opção que eu tomei não é a melhor. Mas o médico não é mais o senhor do tratamento médico. Nós apresentaremos algumas datas relevantes, alguns documentos históricos também de bastante significado, que conflagram exatamente essa proposta. Quem decide por mim sou eu. Se eu tiver condição de decidir, se a minha decisão for livre, espontânea, e eu for uma pessoa absolutamente capaz. Assim, também é de se ponderar que, em que pese o artigo 15 não ter feito nenhuma restrição quanto aos incapazes, a eles deve ser dado um tratamento um pouco diferenciado. Não como forma de limitar a sua autonomia ou forma de limitar a sua capacidade, mas sim como forma de protegê-lo. Toda vez que a legislação, toda vez que a legislação cria o sistema de incapacidades, as incapacidades não são forma de punir ninguém, são forma de protegê-lo. Quando a legislação civil, por exemplo, não permite que um incapaz faça os negócios jurídicos por si só, devendo ser representado ou assistido, e hoje basicamente assistido, ele assim se faz para protegê-lo. Essa pessoa não tem condição de discernir quais são as consequências do negócio jurídico que lhe é apresentado. Muito provavelmente, ele seria uma presa fácil de incautos. Muito provavelmente, seria uma presa fácil daqueles que querem levar vantagem sobre esse incapaz. Assim, a legislação cria o sistema de incapacidades, em especial os artigos 3º e 4º do Código Civil, exatamente para a proteção, como uma forma de proteger esses incapazes e não como forma de puni-los. Nesse aspecto, há de se ponderar se estamos protegendo incapazes, se estamos fazendo um sistema de proteção a esses incapazes. Seria possível a aplicação integral do artigo 15 a eles? Eles teriam condição de se autodeterminar? Um menor, com 14 anos, que decida não se submeter a um tratamento médico, poderia ter a sua vontade respeitada? Tudo isso faz parte do esquema que agora nós vamos abordar. E quando nós falamos de artigo 15, quando nós falamos dessa autonomia, é evidente que essa autonomia está diretamente ligada, diretamente ligada à liberdade. E a liberdade que é consequência da dignidade da pessoa humana, e isso é Immanuel Kant. Kant deixa muito claro nos seus ensaios, nos seus estudos, que a dignidade da pessoa humana é hoje a força motriz de todo o sistema jurídico. É bem verdade que ele escrevia para o mundo da filosofia, não escrevia necessariamente para o mundo jurídico. Mas vamos emprestar esse postulado de Kant para chegarmos à conclusão de que da dignidade da pessoa humana reverbera as liberdades, reverberam as liberdades. E dessas liberdades, reverberam as autonomias que aqui estão. Assim, quando nós pensamos nessa suposta autonomia do paciente, ou nessa evetiva autonomia do paciente, nós inexoravelmente chegamos à conclusão de que isso é uma forma de proteção da sua dignidade. Em última análise, estamos falando da proteção da sua dignidade. A intelectualidade do indivíduo que se sobrepõe a fim de que ele possa ser o senhor dos seus desígnios. Vamos comentar um pouquinho a respeito da bioética e do biodireito, essas duas expressões que muito têm sido utilizadas hoje. É comum nós participarmos de congressos, de congressos de pós-graduação, de congressos no mundo afora, e sempre essa temática ela reverbera ou de uma forma direta ou de uma forma indireta com seus assuntos, seus assuntos peculiares, seus assuntos mais periféricos. E muito se fala sobre bioética e biodireito, inclusive eu já vi até em escritório de advocacia estampando placas especialista em bioética, especialista em biodireito. Mas será que existe realmente essa especialidade em bioética e biodireito? O que de fato é a bioética? O que de fato é o biodireito? Vamos transitar um pouquinho por isso. A expressão bioética é uma expressão razoavelmente nova. ela é o neologismo. Ela surge com a obra de Van Potter lá em 1971. Uma tradução livre do seu livro seria a bioética é uma ponte para o futuro, alguma coisa assim. Ele cunha então pela primeira vez essa expressão bioética e essa expressão ganha simpatia popular e simpatia principalmente do meio acadêmico. Abro parênteses, tem muita gente que afirme que ele não criou esse neologismo, Van Potter não cria esse neologismo, isso é antecedente. outros já haviam utilizado essa expressão. Pode até ser verdade, pode até acontecer isso, mas a projeção da expressão bioética advém exatamente dessa obra de Van Potter, bioética, uma ponte para o futuro. Cria-se o neologismo que basicamente significa dizer os limites éticos da vida, os limites éticos do avanço da vida, da manipulação da vida e assim por diante. Estamos então na década de 70 e na década de 70 através desse livro cria-se o neologismo e a partir de então nós teremos o desenvolvimento das bases primordiais do que seria essa bioética e depois do biodireito. Para muitos hoje essa bioética se divide em dois grandes grupos. A bioética que nós vamos chamar macro-bioética onde ali também se inclui, por exemplo, todo ser vivo. A macro-bioética ela estabelece não apenas a relação entre homens mas também a relação dos homens com o espaço ambiental em que vivem. incluindo, portanto, todo tipo de relação viva, de relação entre seres vivos. Já a micro-bioética e é essa que nos importa, essa micro-bioética é basicamente o fundamento traçado para os avanços da ciência sobretudo no campo médico. Para as manipulações da ciência sobretudo no campo médico. Essa micro-bioética se ocupará de alguns princípios que nortearão o desenvolvimento das ciências médicas. serão balizas para uma relação por exemplo, entre médico e paciente à luz do artigo 15 do Código Civil que acabamos de lê-lo há tempos atrás. Nesse aspecto nós vamos agora então tentar dimensionar quais são os princípios dessa micro-bioética dessa bioética voltada exatamente para as relações entre pessoas em especial uma relação entre paciente e o seu médico. Pessoal, são vários os documentos que valem a pena ser citados como uma evolução dos conceitos da bioética dessa micro-bioética em que pese essa expressão ser de 1971 como nós vimos agora na famosa obra de Van Potter o fato de que acontecimentos históricos acontecimentos antecedentes fizeram com que embora a expressão não existisse houvesse o pensamento a respeito do que seria um limite ético para os avanços da vida. Isso muito se deu com Nuremberg no julgamento de Nuremberg quando termina a segunda guerra mundial o mundo está atônito perplexo com a maldade que o homem fez ao próprio homem as atrocidades cometidas pelo nazismo foram sem precedentes não apenas no campo de vista da guerra das armas usadas para destruição em massa mas também dos campos de concentração pessoas que eram dizimadas tão somente pelo seu perfil religioso ou étnico e fundamentalmente as experiências que eram feitas pelos médicos nazistas a aquelas pessoas que estavam presas nos campos de concentração experiências atrozes experiências que maltratavam a dignidade do indivíduo que os levavam à morte experiências que nem cobaias animais eram submetidas àquelas cobaias humanas eram submetidas quando termina então a segunda guerra mundial aqueles nazistas são levados a julgamento em Nuremberg o famoso tribunal de Nuremberg e nesse tribunal os primeiros a serem julgados foram curiosamente os médicos nazistas esses médicos que perpetravam essas práticas tão escusas essas práticas tão ignominiosas que passaram a ser os primeiros a serem julgados e depois do julgamento de Nuremberg com vários deles condenados outros absolvidos com penas variando de acordo com a intensidade das aflições dos males causados às pessoas nos campos de concentração foi lavrado o chamado código de Nuremberg e esse código de Nuremberg é quem abordava os limites dos tratamentos médicos e basicamente dizia esse código quem decide pelo tratamento médico é o paciente é o paciente o senhor do seu tratamento médico e isso era um contraponto que vinha acontecendo os médicos impingiam tratamentos daquelas pessoas que estavam presas que não tinham condição de ser autodeterminar que estavam com sua liberdade totalmente cerceada e nesse aspecto então os médicos faziam experiências das mais atrozes a essas pessoas com o código de Nuremberg passou-se a pensar vamos fazer um contraponto a isso exatamente para evitar que as pessoas sejam submetidas contra a sua vontade a tratamentos que não queiram o código de Nuremberg passa a trazer linhas gerais que a autodeterminação do paciente é o fundamental ninguém vai se submeter a um tratamento médico que não queira ninguém pode ser compelido a um tratamento médico esse é um primeiro ponto a ser destacado na evolução da bioética reitero ainda não estamos falando da expressão bioética mas as bases ali estão quem decide pelo seu tratamento é o paciente anos mais tarde em 1966 nós vamos ter publicação de vários artigos tratando principalmente na literatura médica americana vários artigos tratando a respeito dos limites éticos ao avanço das ciências é necessário que nós imponhamos alguns limites ao avanço da medicina em 1967 um caso pitoresco que vai chamar muita atenção da comunidade científica mundial o primeiro transplante de coração uma pessoa que agora importa o coração de outra para si a repercussão disso foi gigantesca nós estamos num corpo humano com o coração batendo de um outro corpo humano os limites éticos a serem impostos nos tratamentos se evoluam ganham especial destaque notem conforme a ciência avança faça necessário alguns balizamentos éticos para essa ciência e são esses balizamentos éticos que vai se ocupar a bioética em 1972 sobrevém nos Estados Unidos um escândalo de tratamentos médicos impostos a alguns pacientes que não queriam e que não sabiam que eram submetidos alguns tratamentos médicos a partir disso o congresso americano edita então o chamado relatório Belmont e esse relatório Belmont que falaremos dele mais à frente também traça balizas sobre os limites para a interferência do paciente a interferência do médico na vida do paciente em 1979 nós vamos ter agora o chamado bebê de proveta Luiz Braun a primeira mulher de proveta a primeira mulher nascida de reprodução assistida a primeira mulher nascida sem uma relação sexual a partir de 1979 nós passamos a distinguir a diferenciar o que é relação sexual e o que é procriação é possível agora procriarmos sem relação sexual e hoje os exemplos são aos montes essa técnica que foi a pioneira em 1979 hoje é uma técnica passada 40 anos de grande tranquilidade científica dominada por muitos por muitos países isso reforça a ideia de que sim é possível nós termos a procriação independentemente da sexualidade esses pontos principais todos eles geraram com maior ou menor dimensão uma reflexão sobre os limites éticos a serem trazidos para o ramo para o conhecimento humano de modo geral mas em especial para o conhecimento científico médico em 2005 a ONU através da UNESCO publica a declaração universal dos direitos da bioética e dos direitos humanos a partir de 2005 nós teremos uma declaração universal para tentar disciplinar as questões em torno da bioética e é por isso que muitos hoje falam de uma bioconstituição ou de uma constituição de bioética ou de uma constituição de biodireito essa constituição ou essas constituições que deveriam introjetar no seu seio questões atinentes a bioética e o biodireito porque em última análise são questões atinentes aos direitos humanos aos direitos fundamentais e ao que nos importa aos direitos da personalidade agora prestemos atenção nessas expressões por que bioética e por que biodireito a ética se é louvável se a ética é um padrão moral a ser imposta numa sociedade em determinado momento a ética como sabido e isso já vem de lição das lições introdutórias do direito a ética é destituída de sanção ela é destituída de força coercitiva logo se ficássemos apenas no mundo da ética ou da bioética haveriam quando muito apontamentos ou valores axiológicos valores morais valores mas sem força jurídica daí por que nasce o biodireito além da ética agora essa regra ética tornada jurídica e passível de sanção o sancionamento agora é plausível o descumprimento de uma regra ética pode ocasionar sanção àquele que ousar enfrentar os balizamentos impostos por essas ciências ou pelo mundo jurídico de um modo geral é verdade que nesse diálogo que existirão entre os vários ramos do conhecimento humano cito novamente o direito a medicina a enfermagem sociologia antropologia e por aí a fora quem normatizará as questões será o direito é do direito criar disciplina criar normas e gerar sanções mas essas disciplinas esse biodireito necessariamente terá influência terá a fonte de uma discussão pretérita de um diálogo pretérito entre esses vários ramos do conhecimento humano assim nós temos então o que é o biodireito e o que é a bioética e agora a gente vai tratar um pouquinho desses princípios que são atinentes tanto ao biodireito quanto à bioética princípios que decorrem do código do Nuremberg princípios que decorrem do relatório Belmond nos Estados Unidos que voltaremos a falar dele na sequência e princípios que são encontráveis hoje em várias legislações espalhadas no mundo e em especial em declaração universal dos direitos da bioética e do biodireito e o primeiro e o mais importante desses princípios como de resto tem sido aqui reiteradamente mencionado é o princípio da dignidade da pessoa humana esse princípio esse valor esse vetor axiológico fundamental essa base axiológica fundamental de todo o sistema jurídico esse fundamento da República Federativa do Brasil estampado no artigo 1º no inciso 3 se existe a República Federativa do Brasil ela existe para garantir para fundamentar a existência da dignidade da pessoa humana naquele critério de simbologia falar de dignidade da pessoa humana é ainda mais relevante do que falar do próprio direito à vida é um direito de maior proeminência um princípio de maior proeminência do que o próprio direito à vida a vida está atrelada à dignidade da pessoa humana a vida deve respeito a essa dignidade da pessoa humana e já abordamos isso no encontro 3 quando falamos exatamente do direito à vida como direito da personalidade como direito humano como direito fundamental essa dignidade da pessoa humana que é de extrema dificuldade para a sua conceituação se nós ousássemos tentar conceituar o que é o princípio da dignidade da pessoa humana e tentamos fazê-lo lá no bloco 2 nos valendo inclusive das lições do nosso eminente ministro Luiz Roberto Barroso o fato é de que nós não conseguiríamos construir um conceito universal um conceito universal em nível mundial a dignidade da pessoa humana sofre influências regionais sim a dignidade da pessoa humana sofre influências circunstanciais sim tanto do aspecto temporal quanto do aspecto espacial assim esse consenso ético que nós temos quanto ao que seja a dignidade da pessoa humana é próprio do mundo judaico cristão ocidental desse mundo ocidental que nós temos de algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas a quase 2 bilhões de pessoas mas que somos minorias no mundo o mundo que hoje beira 7 bilhões de pessoas nós não pertencemos nem a metade da população do mundo e é esse conceito de dignidade da pessoa humana que nós cunhamos que nós desenvolvemos que nós queremos aplicar a todas as outras raças a todas as outras etnias a todas as outras culturas muitas vezes mediante imposição o fato é que não dá para construirmos um conceito universal dignidade da pessoa humana mas assim para construirmos um conceito que nos importa nesse momento um conceito de bioética um conceito de biodireito um conceito das relações entre médicos e os seus pacientes que devem então ser pautados exatamente por essa dignidade da pessoa humana nós embora não possamos conceituar essa dignidade sentimos essa dignidade sobretudo quando ela é violada é muito comum nós invocarmos a dignidade da pessoa humana quando o viés negativo se apresenta quando as infrações da nossa dignidade se apresentam quando somos humilhados achincalhados quando somos menosprezados quando somos caluniados difamados injuriados quando sentimos dores tanto psíquicas como inclusive dores físicas em todos esses momentos estamos falando do fim da personalidade do ferimento da dignidade do indivíduo e é essa dignidade que deve ser recomposta essa dignidade que deve ser repensada e pensada em grau maior a dignidade da pessoa humana então é a pedra angular de toda a relação da bioética do biodireito e dizemos novamente é da dignidade da pessoa humana que decorre a liberdade e é dessa liberdade que decorre a autonomia do paciente nos seus tratamentos médicos e vamos falar então agora desse segundo princípio da autonomia ou da autodeterminação existe algumas expressões que são muito atinentes a isso falamos da dignidade agora falaremos então dessa autonomia ou autodeterminação durante algum tempo falava-se muito de autonomia da vontade em especial durante as evoluções burguesas durante os códigos iniciais em especial o código civil napoleônico muito se falava da autonomia da vontade mas essa autonomia da vontade dava uma conotação de algo praticamente absoluto em que o Estado não poderia intervir já visse que as pessoas escolheriam as suas questões negociais optariam pelas suas clausas contratuais e seria vedado ao Estado então interferir modernamente nós vamos mudar a expressão autonomia da vontade para autonomia privada e por essa autonomia privada nós vamos pensar que sim as partes podem eleger os seus contratos podem disciplinar as suas regras contratuais mas dentro de limites hoje isso é extremamente aplicável entre nós o artigo 51 do código de defesa do consumidor estabelece entre outras as cláusulas que não são passíveis de cumprimento haja vista a sua patente nulidade a lei de cara já vai dizer que algumas clausas são absolutamente nulas e isso é a autonomia privada com o advento do estatuto do deficiente da pessoa com deficiência esse estatuto claramente separou o que seja a autonomia do deficiente da pessoa portadora de deficiente com a sua autodeterminação para as questões negociais da autonomia privada ainda esses deficientes deverão ser supridos mediante assistência eles não as tem embora tenham capacidade de direito não tem capacidade de fato para exercerem os atos negociais mas já os atos da vida do dia a dia aquilo que denominaremos de autodeterminação a eles é plenamente extensível por essa autodeterminação eles podem se casar podem se divorciar podem ter guardas de filhos podem decidir se querem ou não serem esterilizados podem inclusive serem tutores tudo por conta da sua autodeterminação e sem a necessidade da interferência de nenhum assistente e sem a necessidade de nenhum alvará judicial para que haja o desenvolvimento dessas suas atividades isso claro se eles tiverem uma condição mínima de reverberarem aquilo que sentem se eles tiverem o discernimento de saberem exatamente o que estão fazendo essa autodeterminação tem tudo a ver com o tratamento médico essa autodeterminação é a pedra angular hoje dos tratamentos médicos nós pela nossa autodeterminação podemos sim escolher determinado tratamento médico ou não assim quando nós usarmos a expressão e eu prefiro tratar essa expressão nos meus livros a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental de autonomia da vontade hoje ou autonomia privada eu prefiro chamá-la de autodeterminação na medida em que é o paciente quem se autodeterminará no seu tratamento como contraponto dessa autonomia dessa autodeterminação nós temos a heteronomia a heteronomia já é a possibilidade de alguém interferir na escolha do outrem o Estado em especial interferir na escolha do outrem através de algo que nós vamos chamar mais à frente de paternalismo até que ponto o Estado pode então interferir na minha relação privada o Estado pode me impor um tratamento médico o Estado pode me impor o médico não pode mas o Estado poderia fazê-lo nós veremos mais à frente que em determinadas circunstâncias principalmente quando tratar-se de doenças infectocontagiosas sim, é possível que o Estado obrigue-me a um determinado tratamento a uma vacinação compulsória e entre outros vetores isto porque o interesse aqui a ser defendido o interesse primário a ser defendido é o interesse público e o interesse público se sobrepõe ao interesse privado assim apesar da autodeterminação essa autodeterminação do paciente não é absoluta não é absoluta ela pode sofrer restrições pontuais maiormente quando falarmos de interesse público essa ideia também é compartilhada por grandes juristas do mundo afora em especial cito Ricardo Lorenzetti da nossa vizinha argentina um jurista de renomada que também propulga a ideia de que é o paciente quem se autodetermina mas não apenas o jurista doutor Marco Segre da USP de Medicina defende a mesma ideia de que o senhor do tratamento médico é o paciente devendo o médico orientá-lo contudo nunca impondo-lhe a sua vontade à vontade do paciente de modo que nós podemos notar que essa autodeterminação hoje apesar de causar questões um tanto polêmicas ela encontra ressonância basicamente de forma uníssona é praticamente de forma pacífica por isso se eu sou uma testemunha de Jeová e me recuso ao tratamento com sangue eu tenho o direito de ver me respeitada a minha opinião essa é a questão que mais se apresenta quando nós falamos a autonomia do paciente mas não é a única ela é só a ponta do iceberg tem muitas pessoas hoje que estão cometidas por exemplo de câncer e que não querem submeter a quimioterapia a radioterapia há muitas pessoas que são portadoras de algumas doenças que precisam tomar alguns remédios e simplesmente não querem fazê-lo e não há como obrigá-los a fazer não apenas aquela testemunha de Jeová que se recusa ao tratamento com sangue e os motivos aqui nos cabem em tecer é a escolha da consciência a objeção de consciência dela mas todo e qualquer outro que não queira um tratamento trivial olha você precisa fazer uma cirurgia de retirada de alguma coisa não quero fazer você precisa tomar determinado remédio você precisa submeter determinado tratamento não vou fazer e o paciente tem essa autonomia essa condição de assim decidir e por ele decidir isso já é reverberado nos Estados Unidos desde a década de 70 no famoso caso Ray vs Wade quando a Suprema Corte Americana autoriza então o aborto sob o argumento de que a gestação nada mais era do que uma decorrência da autonomia da própria gestante decorrência da autodeterminação da própria gestante podendo ela então por fim a sua gestação e através desse caso Ray vs Wade lá da década de 70 os Estados Unidos então liberam o aborto sob o argumento de que a autodeterminação do paciente é que deve preponderar também num outro caso muito curioso nos Estados Unidos o caso se chama Cruzan vs Diretor do Departamento de Saúde de Missouri a Suprema Corte decidiu que há direito sim do paciente de interromper o seu tratamento médico quase que como a ortotanásia colocando-se numa situação inclusive de morte quem decide se haverá ou não prolongamento do tratamento é o paciente e não o médico isso já foi referendado pela Suprema Corte Americana nesse famoso caso Cruzan versus Departamento de Saúde de Missouri e hoje aqui no Brasil nós temos algumas variantes disso aquilo que nós vamos chamar de diretivas antecipadas de vontade as diretivas antecipadas de vontade são documentos preparados inicialmente vamos chamá-los de adred preparados preparados para esse fim para que a pessoa em estando numa situação de incapacidade de não poder exprimir a sua vontade seja válido aquilo que expressou através do documento essas diretivas antecipadas de vontade se traduzem basicamente em dois grandes documentos há um que vamos chamar de testamento vital ou testamento vidual o nome varia de acordo com o autor tanto no testamento vital quanto no testamento vidual o titular o interessado faz uma declaração em vida dizendo que por exemplo se ele estiver em estado de coma não podendo responder por si que ele não aceita transfusão de sangue que ele não aceita quimioterapia que não aceita da radioterapia que não aceita tomar tais e quais remédios em razão da sua orientação filosófica da sua orientação religiosa o que quer que seja aliás nem justificar ele precisa basta que ele declare como também ele pode declarar que em estando num estado vegetativo ele poderá poderá requerer que seja desligado seus aparelhos que ele autoriza de prévia a ortotanase a isso dá-se o nome de testamento vital e testamento vidual embora o nome seja testamento pouco tem de testamento quanto as suas formalidades não precisa de escritura pública não precisam das testemunhas não precisam de nenhuma condicionante adicional que torna os testamentos válidos ou inválidos a expressão testamento aqui é tomada por empréstimo nada mais é do que uma declaração feita em vida para valer não por depois da morte mas nos atos que antecedem a morte do indivíduo onde ele estando privado das suas faculdades mentais poderá então disciplinar a sua vida por uma declaração anteriormente publicada também existe um outro documento chamado de mandato duradouro que vem ao encontro dessas diretivas antecipadas de vontade esse mandato duradouro nada mais é do que uma procuração uma representação otorgada a alguém para decidir sobre minha vida eu declaro alguém que será o responsável na minha vida sobre questões médicas ao invés e eu já previamente decidi eu deixo que alguém decida por mim a isso dá seu nome de mandato duradouro por exemplo os meus órgãos poderão ser transplantados ou não o meu corpo morto poderá ser destinado para fins científicos ou altruísticos ou não tudo isso pode ser disposto ou através do testamento vital quando eu já escolhi o que eu quero ou através desse mandato duradouro que é a eleição de um representante para escolher por mim no momento em que eu não puder por mim decidir o terceiro princípio da bioética do biodireito é chamado de princípio da beneficência alguns dividem o princípio da beneficência com o da não maleficência outros entendem que se trata da mesma coisa a beneficência é no sentido de se fazer o bem os tratamentos médicos não podem ser de modos tais a impringirem sofrimentos injustificados ao paciente em linhas gerais eles não podem ser cobaias de experimentos salvo se concordarem haja vista que a autonomia se sobrepõe inclusive ao próprio princípio da beneficência no entanto mais uma vez o médico não poderá decidir por si deverá consultar o paciente e todo o tratamento que ele fizer não pode ser de modo tal a causar de um sofrimento indesejado de um sofrimento desnecessário se existem métodos alternativos que se o façam mas que nunca usemos de um método que possa causar um sofrimento prescindível àquele paciente um quarto princípio o princípio da justiça a justiça aqui no sentido mais amplo possível justiça assim de arte aquela justiça de fazer o bem a todos no sentido de ser uma justiça distributiva essa justiça que pretende dentro da bioética estender os avanços da ciência os avanços da medicina ao maior número possível de pessoas a que todos estejam beneficiados disso e esse é um grande desafio na medida em que hoje a medicina é altamente tecnológica e por ser altamente tecnológica é altamente custosa é altamente cara logo os recursos são finitos e as necessidades cada vez maiores e é essa conjugação esse denominador comum que nós vamos ter que encontrar e que ficará relegado a um segundo momento também gostaria de destacar para vocês um relatório havido pelo congresso americano na década de 70 que envolveram três casos muito pitorescos a respeito da autonomia do paciente a respeito dos tratamentos médicos de um modo geral esses três casos foram analisados pelo congresso americano e depois disso o congresso americano edita então o chamado relatório Belmond esse relatório que pautaria as relações médica e paciente no estado americano nos Estados Unidos da América e que posteriormente também influenciariam no mundo todo com a edição desses princípios universais da bioética e do biodireito vou destacar para vocês os três casos o primeiro caso se deu em 1963 que aconteceu lá no hospital israelita de doenças crônicas de Nova York onde foram injetadas células cancerosas vivas em idosos doentes sem que esses idosos soubessem injetaram células cancerosas nessas pessoas para que então se acompanhasse a evolução da doença e quem sabe pudessem encontrar solução para essas doenças tudo sem o consentimento do paciente um segundo grazo de grande repercussão nos Estados Unidos se deu também por volta da década de 70 foram injetadas hepatite vírus da hepatite em crianças retardadas mentais para que pudéssemos ou para que eles pudessem acompanhar a evolução da doença nessas pessoas mas o caso que maior ganhou destaque nos Estados Unidos se deu no hospital de Nova York ali nesse hospital chegavam pessoas brancas e pessoas negras portadoras de sífilis as pessoas brancas eram tratadas como forma de involuir a doença tratamento típico as pessoas negras eram pseudo tratadas eram deixadas a sua própria sorte e embora dissessem que eles recebiam o medicamento o medicamento era um medicamento inócuo apenas para que acompanhasse a evolução da doença e pudessem saber quais são as consequências que a sífilis causa no ser humano no corpo humano esses três casos são investigados então pelo congresso americano e depois deles nós teremos a edição do famoso código de Belmont e esse código reafirmará a ideia de que um paciente só pode ser submetido a um tratamento se ele souber e se ele quiser a ele deve ser exposto quais são os riscos e se ele assume os riscos de forma voluntária e consciente a sua vontade é a soberana desde que seja uma vontade livre e consciente por isso que não se pode levar em conta a vontade de um incapaz esse incapaz não tem condição de se autodeterminar ele não pode se autodeterminar os incapazes a que me refiro aqui são os incapazes menores de seis anos os menores de seis anos não tem a vontade válida e reconhecida o Brasil não adota a teoria do menor maduro a teoria do menor capaz e nem os seus representantes podem decidir por eles de forma a colocá-los em risco os seus representantes só podem agir de forma bem fazeja logo não podem negar nenhum tipo de tratamento que coloquem sob risco de morte aqueles incapazes diferente no entanto é a posição do incapaz que tenha problemas de ordem mental aqueles portadores de deficiência que estarão lá no artigo 4º esses se souberem expressar a sua vontade e tiverem discernimento daquilo que estão fazendo eles podem sim optar pelos seus tratamentos médicos eles têm o condão dessa opção desses tratamentos médicos esses são então os princípios da bioética os princípios do biodireito esses princípios informadores que poderíamos resumi-los em 4 o princípio da dignidade da pessoa humana o princípio da autodeterminação da beneficência e ou não maleficência e o princípio da justiça que implica dizer que os avanços da medicina os avanços da ciência devem ser estendidos a todas as pessoas e não apenas a seleta castas todos devem ter acesso aos meios públicos sanitários como forma de obterem a solução para os seus problemas de ordem de saúde pessoal é nesse aspecto que nós precisamos agora não diria reinventar a bioética o biodireito mas repensá-la o que nós apresentamos até nesse momento como postulados são princípios são questões de ordem didática acadêmica válida sim é bem verdade de grande importância mas é necessário o momento de pensar dessa bioética prática essa bioética do ponto de vista prático como conjugar os anseios de uma população cada vez mais crescente tanto em aspecto populacional que a população se desenvolve quanto também em aspectos pessoais cada um tem uma aspiração cada vez maior em razão dessa hipermodernidade a que somos colocados e também em razão desse hiperconsumismo a que hoje somos alocados em razão de tudo isso parece indisfarçável esse conflito inevitável esse conflito as necessidades que não podem ser todas elas disponibilizadas pelo Estado e como então conjugarmos essas questões como nós podemos impor limites ao Estado se é que podemos impor limites ao Estado na busca do projeto pessoal de felicidade de cada um na busca de um projeto sanitário de cada um é claro que o direito sanitário é um direito social uma cláusula pétrea é um direito com todas as garantias revestidas de direito fundamental e é um direito chamado direito de segunda dimensão geração que exige do Estado uma prestação um Estado prestacional um Estado que me dê não basta o Estado que se abstenha o Estado que se abstenha é o Estado que garante liberdades nessa hipótese o Estado há de prover aquilo que eu necessito e o Estado não tem condição de prover tudo basta pensar que quando o constituinte lá de 88 declarou que o acesso à saúde é universal e gratuito ora naquela época a medicina há 30 anos atrás era bem diferente de hoje amplamente diferente de hoje não era tão cara tão custosa tão mecanizada com tanta tecnologia como é hoje e embora a medicina hoje seja tão desenvolvida os aparelhos são muito caros os tratamentos são muito caros as novas drogas são muito caras e tudo isso impacta no orçamento em tempos de crise que o orçamento já é curto em que cortes de gastos são implementados algumas políticas implementadas pelo governo são no sentido de restrição de gastos e de repente a demanda populacional e a demanda do cidadão é no sentido exatamente oposto a necessidade de se aumentar o gasto com despesas de saúde e se o orçamento é fixo se aumentamos o gasto com a despesa de saúde necessariamente deveremos diminuir gastos em outros setores do orçamento público e como calibrar isso como encontrar um denominador comum na nossa tese de pós-doutorado nós apresentamos ao final lá nas suas conclusões algumas ideias para isso alguns apontamentos para que nós cheguemos a solução de quais são os tratamentos que podem sim ser exigidos do Estado e quais são aqueles que infelizmente ficarão à margem de uma pretensão prestacional por parte do Estado assim eu elenco alguns fatores e vamos a eles a primeira delas a real disponibilidade de recursos fermentários para efetivação da pretensão sanitária cujo ônus da prova da negativa caberá ao órgão público comumente o poder público quando se depara sobretudo com uma medida judicial que determina a prestação de um remédio ou de um tratamento geralmente eles fazem o argumento da reserva do possível não posso prestar haja vista que não tem condição orçamentária para tanto no entanto geralmente esse discurso ele é superficial invariavelmente ele é superficial a defesa não apresenta com rigor as bases orçamentárias onde estão os problemas financeiros e tão pouco como haverá o impacto disso assim só se pode pensar num primeiro momento nessa alegação da reserva do possível de ser possível a restrição daquela pretensão se houver prova suficiente ao encargo do poder público ao encargo do Estado de que não há recurso orçamentário para tanto uma segunda condicionante a disponibilidade jurídica dos recursos materiais humanos de modo a não prejudicar o coletivo em detrimento de interesses pessoais alguns tratamentos que são extremamente caros e nós conhecemos casos principalmente de ações voltadas contra município cujo orçamento é muito mais estrito que uma pessoa sozinha consumiu algo em torno de 15% do orçamento da saúde do município ora se ela consumiu 15% da saúde do município muita gente ficou sem ter prestação de saúde em razão desses gastos com apenas uma única pessoa uma terceira condicionante a proporcionalidade da prestação sanitária e sua ligação com a exigibilidade e razoabilidade aquilo que se busca do Estado é razoável é exigível é um método alternativo é um método sem comprovação científica esses devem ser afastados a quarta a incapacidade financeira do aspirante ao direito sanitário de arcar com custo correspondente cabendo-lhe o ônus da prova nesse sentido sim o acesso à saúde é universal e gratuito não se nega que o acesso à saúde seja universal e gratuito dentro daquilo que o Estado disponibiliza se a pretensão é fora dos parâmetros disponibilizados pelo Estado deverá aquele solicitante com o ônus da prova que lhe é específico conseguir demonstrar que ele tem a necessidade do tratamento e a incapacidade financeira de cunhelercar uma outra condicionante a demonstração de que o tratamento médico o remédio a terapia pretendidas não estão excluídas expressamente pelos órgãos competentes o Estado no primeiro momento não vai ser obrigado a prestar tratamentos experimentais salvo se houver condição financeira para tanto salvo se houver condição financeira para tanto uma outra condicionante a inexistência de substitutos terapêuticos efetivos mais econômicos principalmente no tocante a remédios existem princípios ativos colocados no mercado que são muito mais econômicos muito mais interessantes o governo seria obrigado a prestar a saúde para o indivíduo e não aquela marca de remédio o Estado seria obrigado a disponibilizar o tratamento mas não a grife do remédio e nesse aspecto se houver tratamento mais mais proporcional menos custoso e com a mesma capacidade de gerar a cura como pretendido é esse tratamento que tem que ser disponibilizado mais duas condicionantes ainda pretensão judicial legítima somente se demonstrar do prévio requerimento administrativo junto à rede pública só buscaríamos o judiciário caso houvesse a negativa de administração pública e a última a justificativa da inadequação ou inexistência de medicamento e tratamento dispensado na rede pública da análise desses requisitos nós podemos tentar quem sabe criar mecanismos para coibir os excessos nem tudo que eu quero do Estado o Estado é obrigado a me dar nem tudo é legítimo exigir do Estado e que pese como já dito essa obrigação do Estado a obrigação sanitária ser prestacional ser gratuita e ser universal há muita gente envolvida nesse diálogo há muita gente envolvida e impactada por conta disso e não há verba orçamentária para todo mundo há de se estabelecer prioridades e essas prioridades hoje são a pauta por exemplo do Supremo Tribunal Federal quando analisa a questão de se o Estado é obrigado ou não prestar medicamentos que estejam fora do rol do SUS ou daqueles tratamentos que não são tratamentos tradicionais e sim os tratamentos experimentais e a tendência é que o Supremo Tribunal Federal negue as duas pretensões e seguindo a mesma linha nós também assim perfilhamos o entendimento podemos muito e devemos podemos muito perante o Estado o Estado nos deve bastante mas não nos deve tudo e dentro dessa equação nós precisamos encontrar aquilo que seja melhor para o coletivo e não apenas aquilo que seja melhor para o indivíduo pessoal assim nós encerramos esse quarto bloco nós vamos passar agora para as nossas questões as questões formuladas pelos alunos e nesse quarto bloco nós basicamente falamos sobre o tratamento médico do artigo 15 a autonomia do paciente nos tratamentos médicos previstas lá no artigo 15 do Código Civil vamos ver quais são as perguntas que eles têm nos formular que os alunos nos formularam eu gostaria de saber se o incapaz pode escolher o seu tratamento médico já muito obrigado pela sua pergunta ela é pertinente muito pertinente aquilo que já foi abordado aqui de certa forma já tangenciamos a questão mas voltemos a ela os incapazes deveremos dividi-los hoje nos dois grandes grupos os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes os absolutamente incapazes estão no rodo do artigo 3º e são apenas aqueles menores de 16 anos aqueles que ainda não têm os 16 anos completos estes não têm condição de se autodeterminar estes não têm maturidade suficiente não têm desenvolvimento suficiente no Brasil nós adotamos um critério objetivo nós não levamos em conta a peculiaridade de cada criança ou de cada adolescente existem muitas adolescentes que com 15 anos já demonstram uma maturidade bastante significativa mas apesar disso a sua vontade não é reconhecida a teoria do menor maduro ou a teoria do menor capaz não é aceita por nós nós nos valemos um critério objetivo no tocante à idade um critério objetivo etário até os 16 anos relativamente incapazes a partir dos 18 anos absolutamente capazes ainda que aquele jovem aquele adulto agora com 19 anos não seja suficientemente desenvolvido não seja uma pessoa muito esperta por assim dizer a lei diz daqui dos 18 anos pedala que o mundo é seu daqui pra frente a lei lhe reconhece como pleno capaz dos atos da vida civil talvez não sendo em razão de inexperiência em razão de falta de esperteza e assim por diante esses menores de 16 anos então não podem em hipótese nenhuma decidirem pelos seus tratamentos porque a vontade deles não vincula e os seus representantes também não podem decidir de modo tal colocá-los numa situação de risco assim em linhas gerais linhas gerais quem decide pelo tratamento é a opção pelo tratamento será aquilo que for mais vantajoso do ponto de vista saudável para o indivíduo da sua saúde física e não do seu conforto espiritual no tocante aos incapazes maiores aqueles que estarão lá no artigo 4º que serão chamados de relativamente incapazes a certos atos da vida civil em razão de causas transitórias ou de causas definitivas de incapacidade em razão de algum problema mental que eles eventualmente venham a observar que tenham que observar essas pessoas elas podem sim se autodeterminar elas podem sim escolher qual é o seu tratamento médico mais adequado desde que possam compreender as consequências desses atos e quem afere se eles são possíveis de compreensão ou não é o médico que está cuidando do caso é o médico que está atrelado ao caso em havendo condição de discernimento essas pessoas poderão optar pelo tratamento que querem em não havendo mais uma vez nós pautaremos por aquela proposta temos que defendê-lo não podemos colocá-lo numa situação de risco a não ser que haja algum documento prévio testamento vital ou mandato especial outorgando alguém ou já declarando o que gostaria de fazer se estivesse numa situação daquela vamos para a segunda pergunta o biodireito é uma nova ciência? Ricardo obrigado pela sua pergunta bastante pertinente haja vista que por exemplo já vi em escritórios de advocacia placas assim especialista em biodireito o que isso realmente representa ser especialista em biodireito? o biodireito é a biociência o biodireito é a bioética e as biociências de modo geral são ciências novas são ciências que estão em estágio inicial os seus princípios já foram apresentados ele tem um objeto de pesquisa muito delimitado que o torna como ciência tem uma linguagem própria tem uma metodologia própria mas ainda não tem regras específicas o biodireito não tem por exemplo um código de biodireito não existe uma lei de biodireito o biodireito abrange várias facetas da modernidade a questão da sexualidade do gênero a questão da reprodução assistida a questão do que é vida e portanto o aborto a eutanásia a orto-eutanásia a distanásia todas elas são questões atinentes ao biodireito à bioética fala-se muito também da macro bioética do macro biodireito em que nós colocaremos além desses componentes também as questões que envolvem o meio ambiente as relações com animais os direitos dos animais então notem que a bioética e o biodireito em especial o biodireito é uma ciência mas que ainda não tem norma própria toda a legislação do biodireito ela será encontrada de forma esparça na legislação tradicional quando pensamos por exemplo em aborto a disciplina está no código penal quando pensamos em reprodução assistida a disciplina muito tênue muito tênue muito frágil está no código civil sendo complementado por resoluções do conselho federal de medicina quando falamos de eutanásia de ortotanásia basicamente o que nós temos para disciplinar ortotanásia hoje é uma resolução também do conselho federal de medicina assim nós não temos leis específicas leis próprias para o biodireito e não acho também necessário que a tenhamos há sim algumas constituições mundiais citações ao biodireito ao que nós vamos denominar de bioconstituição algumas bioconstituições que já abordam questões atinentes à biotecnologia à biociência ao biodireito e à bioética mas são abordagens tópicas citações não há que se falar de uma constituição cuja proeminência ainda sejam regras da bioética e do biodireito também quando nós falamos de bioética e do biodireito nós falamos muito aqui escorremos muito sobre a sua vinculação ao princípio da dignidade da pessoa humana que é um princípio constitucional logo as bases da bioética do biodireito são bases fundadas no princípio da dignidade da pessoa humana e desse princípio da dignidade da pessoa humana se reconhece que esses direitos da bioética e do biodireito são direitos fundamentais são direitos humanos são direitos da personalidade não à toa quando a Unesco lá em 2005 promoveu a Declaração Universal dos Direitos da Bioética ele disse assim o nome é a Declaração Universal da Declaração Universal da Bioética e dos Direitos Humanos Bioética e Direitos Humanos os direitos humanos estão alinhados com a bioética alinhados com o biodireito andam de mãos dadas assim o que vale para os direitos humanos valerá para a bioética e para o biodireito é sim uma ciência nova te respondendo então Ricardo o biodireito é uma ciência nova é uma proposta nova no entanto, não tem regra específica. Vamos agora para a derradeira pergunta nossa. Existem leis específicas para regular o biodireito? Rafaela, a sua questão complementa aquela que o Ricardo já nos trouxe e reporta até aquilo que eu já disse como resposta ao Ricardo. Não há lei específica para tratar do biodireito, não há lei específica para tratar da bioética, existem sim essas leis esparsas. O fundamento de todo o discurso da bioética e do biodireito no Brasil é a dignidade da pessoa humana, que está na Constituição Federal. O fundamento dos avanços científicos, desenvolvimento do acesso à saúde, está lá no artigo da Constituição que trata do acesso à saúde. O fundamento do livre planejamento familiar está no artigo 226, no parágrafo 7. O fundamento das questões de transexualidade, de intersexualidade, de gênero e de sexo, também vamos encontrar como forma do princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade, como princípio da não discriminação de qualquer meio, inclusive de ordem sexual. Quando falamos de aborto, isso é código penal. Quando falamos de induzimento, instigação, auxílio, suicídio, isso é código penal. Portanto, notem que as regras da bioética, as regras do biodireito, não estão previstas numa legislação única, mas espalhadas ainda por legislações dispersas. E que todo esse conjunto de legislações, algumas, inclusive não propriamente legisladas pelo Congresso, como são as resoluções dos conselhos de medicina, são essas bases que têm vinculado o desenvolvimento dessa ciência da bioética e do biodireito. Pessoal, assim nesse bloco, resumimos da seguinte forma. O artigo 15 do Código Civil, com amparo no princípio da dignidade da pessoa humana, dá ao paciente a autonomia, a autodeterminação para escolher o que lhe é melhor. Quem decide por um tratamento médico, se tiver condições de decidir, é o paciente, que poderá fazê-lo expressando sua vontade de presente ou então através de documentos preparados com antecedência, o testamento virtual ou até mesmo um mandado otorgado a alguém. Assim, encerramos por aqui esse bloco 4. E no bloco 5, falaremos da proteção aos direitos da personalidade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente. É saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br É só acessar o site tvjustiça.jus.br É só acessar o site tvjustiça.jus.br